Dia de Luz O sol e o barquinho a deslizar E a vontade de cantar Céu tão azul, ilhas do sul E o barquinho, coração Deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso Traz uma calma de verão E então o barquinho vai A tardinha cai Música Volta do mar Desmaia o sol e o barquinho a deslizar E a vontade de cantar Céu tão azul, ilhas do sul E o barquinho, coração Deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso Traz uma calma de verão E então o barquinho vai